Tentei achar motivos pressa atrás Traição, quebrei a cabeça para achar Uma explicação, cê me pediu desculpas tenho que aceitar Mas perdoar você vai me maltratar Te dei amor, carinho e olha o que ganhei Você não deu valor e até chifre eu levei Não vem pedir desculpas que agora não dá mais Vai ficar com ele e não volta mais atrás Quem não quer sou eu Cansei de desrespeito Não vou ficar com isso no peito Não sou perfeito, mas mereço algo melhor Quem não quer sou eu Cansei de desrespeito Não vou ficar com isso no peito Não sou perfeito, mas mereço algo melhor Não implora não que é pior Te dei amor, carinho e olha o que ganhei Você não deu valor e até chifre eu levei Não vem pedir desculpas que agora não dá mais Vai ficar com ele e não volta mais atrás Quem não quer sou eu Cansei de desrespeito Não vou ficar com isso no peito Não sou perfeito, mas mereço algo melhor Quem não quer sou eu Cansei de desrespeito Não vou ficar com isso no peito Não sou perfeito, mas mereço algo melhor Quem não quer sou eu Cansei de desrespeito Não vou ficar com isso no peito Não sou perfeito, mas mereço algo melhor Quem não quer sou eu Cansei de desrespeito Não vou ficar com isso no peito Não sou perfeito, mas mereço algo melhor Não implora não que é pior